É isso mesmo, devido a mudança do prédio da Semastra, a partir de hoje, dia 28, os atendimentos estarão suspensos até o dia 31. Dia 1º de fevereiro, os atendimentos já retornam aqui no novo prédio e no dia 4 será feita a grande inauguração do novo local. Vamos conversar aqui com a Michele Pavani. Michele, houve a necessidade de haver essa paralisação nos trabalhos justamente para fazer essa mudança de local. Olá, tudo bem? Então, realmente todo mundo que faz mudança sabe como que é o procedimento, né? Você quer organizar, acaba criando uma situação um pouco mais bagunçada do que a gente gostaria e em razão disso nós vamos ter que suspender os atendimentos de 28 a 31 de janeiro. Mas o mais rápido possível nós já estamos empenhados em voltar o atendimento para a nossa comunidade de Cacoal. A gente sabe que a assistência social é essencial para o bom andamento da nossa cidade e prezando por essa necessidade de dar o atendimento que o público merece e precisa receber, nós estamos acelerando em ritmo acelerado, servidores empenhados para a mudança acontecer em tempo recorde. O bom disso tudo é que o atendimento vai ficar centrado, ou seja, vai ficar no meio da cidade e vai ficar bom para as duas partes. Esse é um ponto, assim, fenomenal, porque uma grande dificuldade que a SEMACHE tinha é que estava muito distante do público. E hoje a gente está no centro da cidade, na Avenida Guaporé, no coração de Cacoal, justamente para facilitar o acesso à nossa secretaria e também os serviços e programas que a assistência social tem a oferecer para a nossa cidade. Isso aí vai facilitar muito a vida de muitas pessoas. Tem que contar também o espaço aqui que ficou amplo, vai ser bem climatizado e o atendimento com certeza será muito melhor para a população. Com certeza. Cacoal vai receber, é uma prioridade dessa administração, atendimento de alta qualidade. E sem contar que o recurso que era investido em aluguel, esse prédio é próprio, é do município, a gente vai conseguir transformar em programas para a nossa população, em serviços, em qualidade de serviço oferecido para o nosso povo. E é isso que é o nosso objetivo com a implantação da SEMACHE nesse novo prédio aqui na Avenida Guaporé. Importante disso que foram 20 anos praticamente pagando aluguel. Já pensou se isso aqui já estivesse pronto, seria uma economia enorme para o município? É verdade, a gente para para pensar no gasto, nas despesas que foram e como isso poderia ter sido retornado para o povo em uma prestação de serviço melhor, em uma condição mais propícia para as pessoas, porque afinal de contas quem paga os nossos impostos são a população, é a massa de Cacoal, o povo de Cacoal. Infelizmente, mas a gente sabe que a administração tem os seus altos e baixos e graças a Deus nós estamos trazendo aqui para o prédio próprio da SEMACHE, vamos sair de um aluguel que é bem alto, bem despendencioso e vamos conseguir oferecer para Cacoal o atendimento que Cacoal merece receber. Dia 4, a grande inauguração. 4, dia 4 de fevereiro, na sexta-feira, próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, aqui na Avenida Guaporé, 3.338, no Centrão de Cacoal. Legenda por SEMACHE